E aí, se preparar o Pelé, eis aí, desenhado o minésimo mão do famoso futebolista brasileiro, azeitada a bola no terreno, expectativa terrível no estádio de Maracanã, prepara o Sebelé, vai pra boa, e vai direito. Mas era como pintura, uma magia pura, jogo de cintura, água de cheiro, banho de cuia, e a galera via da arquibancada, via de casa em casa, na sala com a TV ligada, e via para crer como São Tomé, ela fazia tudo com a bola no pé, servia de bandeja com o quentinho e café. E via para crer como São Tomé, ela fazia tudo com a bola no pé, servia de bandeja com o quentinho e café. Eu sou Pelé, pelo pé em pé, balunzinho, zé moneste, o veneno zagueirão, na boquinha da garrafa fiz dança balé. O pé que pagodeira, o rala copo no chão, a gorduchinha no meu pé, é dondinha cola, sem menino não nasce, seria a bola. A gorduchinha no meu pé, é dondinha cola, sem menino não nasce. Ela era como pintura, uma magia pura, jogo de cintura, água de cheiro, banho de cuia, e a galera via da arquibancada, via de casa em casa, na sala com a TV ligada. E via para crer como São Tomé, ela fazia tudo com a bola no pé, servia de bandeja com o quentinho e café. E via para crer como São Tomé, ela fazia tudo com a bola no pé, servia de bandeja com o quentinho e café. E via para crer como São Tomé, ela fazia tudo com a bola no pé. Pintura, magia no pé, pintura, magia no pé, pintura. Quem é que não quer? Todo mundo quer, joga a bola no gramado, e ser chamado de Pelé. Mas quem é que não quer? Quem é que não quer? Todo mundo quer, joga a bola no gramado, e ser chamado de Pelé. Sabemos que o Pelé, já jogou na seleção, ao seu lado tinha um rivelinho, Jairzinho e o Tostal. É por isso que todos dizem que o pretinho era o tal. Pois na Copa de 70 ele foi, tricampinha ao Mundial. Mas quem é que não quer, quem é que não quer? Todo mundo quer, joga a bola no gramado, e ser chamado de Pelé. Pois quando fazia a gru, começava a vibrar. É por isso que todos dizem que ele gritou, sofre no ar. Até o Carlos Alberto, que comandava a seleção. Dando o alto dentro do gramado, com orgulho, era o capitão. Mas quem é que não quer, quem é que não quer? Todo mundo quer, joga a bola no gramado, e ser chamado de Pelé. Mas quem é que não quer, quem é que não quer? Eu, todo mundo quer, viu? Joga a bola no gramado, e ser chamado de Pelé. Pra vocês que estão me ouvindo, e quiser acreditar, O jogo só tinha graça, quando ele ia jogar. Pois as táticas e as jogadas, ele mesmo inventou. Já fez gol de bicicleta, e o mundo inteiro aprovou. Mas quem é que não quer, quem é que não quer? Eu, todo mundo quer, viu? Joga a bola no gramado, e ser chamado de Pelé. Mas quem é que não quer, quem é que não quer? Todo mundo quer, eu, todo mundo quer, viu? Joga a bola no gramado, e ser chamado de Pelé. Se eu fosse um jogador, convocado à seleção, Pernambuquear comigo, dentro do meu coração. Mas como não jogo bola, deixo a vida pra quem é. Eu me majo, eu canto samba, ao nosso Rei Pelé. Mas quem é que não quer, quem é que não quer? Todo mundo quer, joga a bola no gramado, e ser chamado de Pelé. Mas quem é que não quer, quem é que não quer? Eu, todo mundo quer, viu? Joga a bola no gramado, e ser chamado de Pelé. Mas quem é que não quer, quem é que não quer? Todo mundo quer, joga a bola no gramado, e ser chamado de Pelé. Mas quem é que não quer, quem é que não quer E eu, do 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 que Joga para no andar, se chama do do carré Se inscreva no canal Se inscreva no canal